Tratar de um investimento feito pela Secretaria de Justiça do Estado do Piauí para o monitoramento de pessoas que estão utilizando tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Justiça do Piauí autorizou a construção da nova central para monitorar presos com tornozeleira eletrônica. Atualmente, a Sejus monitora cerca de mil pessoas por meio de tornozeleiras eletrônicas em todo o Estado. Além da central em Teresina, o órgão dispõe de núcleos de monitoramento eletrônico nas cidades de Parnaíba, Esperantina, Campo Maior, Oeiras, Picos, Floriano, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. A gerente da central de monitoramento eletrônico da Sejus, Rayana Moura, falou a respeito da construção da nova central de monitoramento eletrônico. Vamos ouvi-la. Nosso secretário, coronavírus Carlos Alvão, secretário de Justiça do Estado do Piauí, assinou a ordem de serviço para início da construção de uma nova central de monitoramento eletrônico aqui no Estado do Piauí. A nova central vem em um momento muito importante de grande crescimento da decisão judiciais de determinação de medidas de monitoração eletrônica. Com o aumento do quantitativo de monitorados, nos últimos meses nós tivemos um aumento de 500 para pouco mais de mil monitorados, dobrando a nossa capacidade, nós precisamos também ter uma estrutura física para receber os policiais penais, para aumentar o quantitativo de policiais penais, acompanhando esses milímetros, fiscalizando essas medidas, dando maior efetividade, maior credibilidade ao trabalho que já é desempenhado pela central de monitoramento eletrônico do Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.